Música Vários artistas nacionais juntam-se no mesmo palco com o objetivo de comemorar a fundação da província do Bié O programa Flash, como sempre, está aqui para acompanhar os melhores momentos e conforme a saudação dos nativos aos visitantes Kaué Kaué Música Muitas expectativas em volta desta festa Kaué Kaué Sim, muitas, muitas, muitas Que agrada bastante, é o que eu espero Muitas expectativas, até porque não é a primeira vez já é a tradição aqui na província do Bié e nós sempre movimentamos do âmbulo para aqui para o Bié Música 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 O que é que mais chamou a tua atenção no cartaz que lhe fez sair de casa? É pá, de princípio a festa tem muitos atrativos, né? Temos músicos que é o Landrique, temos a cantora Ana Joyce O perfleto em si tem atrações, sinceramente, que chamam a atenção E temos a dupla, Piz e Boi, que é o Somário que foi um dos atrativos que me fez com que eu saísse do âmbulo para o Bié Por isso é que movimentei do âmbulo para o Bié Eu sou bom, 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 eu sou bom e isto claro Nós vamos organizar o meujeto Tô com isso, todas, 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 todas Música 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 Você saiu do âmbulo para o Bié de propósito Com certeza São artistas muito aclamados? Por acaso são, por acaso são, e também não são, é uma festa tradicional Uma festa tradicional que é uma vez anual e que faz com que as pessoas venham a aderir. Cauê-Cauê, o que é propriamente? Cauê-Cauê, uma marca já do BIE, uma marca já da Angola. Seriamente falando, só sei que é uma festa tradicional. O significado de Cauê-Cauê, os seus realizadores devem dizer. Olha, Cauê-Cauê, por acaso, fica logo curioso. Eu perguntei, assim que eu cheguei, é como se fosse agradecimento, né? Como se fosse dizer obrigado, obrigado. Cauê-Cauê é nada mais do que um agradecimento. E nós aproveitamos, usar o termo, para agradecer mais uma vez o aniversário da cidade, que o Cuito comemora 82 anos, desde a sua fundação, que é em 1935. Ok, então Cauê-Cauê para vocês. Normalmente, o que é que tem acontecido? Quantas são as festas de Cauê-Cauê? Olha, essa é a segunda festa que eu curto. É muita coisa nova. É, pai, de princípio é o seguinte, fui buscar outras culturas. E isso é uma festa que tem a ver com culturas, com culturas tradicionais, raízes do Bié. Uma das coisas também que me fez sair do ano para cá. Está muito agitada, realmente estou gostando bastante. O povo do Bié é bem quente, né? Quando vai para uma festa, o que é que mais lhe chama a atenção? Eu vou muito pelo ambiente em si, para ter princípios atrativos e uma boa música. É assim, eu sou jovem, com todo o respeito. A mamãe que não me fala mal em casa, né? Mas as mulheres também é um pacote muito essencial para a gente procurar, sabe? É para, obviamente, se divertir, curtir boa música. É para viver a vida, se divertir com os amigos. Para as meninas em si. Aqueles que só saem à noite para estar a rachar ou de carne. É para, isso não pode fugir. Não, 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 infelizmente não. Os amigos que fazem isso? Não, também não tenho. Nós somos direitos, os moços direitos. É difícil, não podemos esquecer o porquê. Porque já temos o coração apertado. Coração apertado ou ocupado? Ou ocupado. A gaguejar. Como é que se sente quando o teu amigo convida a tua namorada para dançar? Principalmente quando se trata de Tarraxinha. Infelizmente eu nunca fiz caso a esse tipo de situação. Eu vejo aquilo na normalidade. Tarraxinha não gosta muito. Olha, o que eu posso dizer é que é um estilo bem interessante, bem sensual, gostoso de se dançar. Sem segundas intenções, né? Que é para depois surgir outras coisas. Mas não é muito normal. Como é que se sente? Mal. Por quê? Péssimo. É claro. É normal. Aqueles mal intencionados. Já. Eu acho que é normal, porque é uma dança. É uma dança também, a Tarraxinha, corpo agarrado. Sim, só a gente não pode exceder, né? A gente sente que a Tarraxinha é o contacto físico, aperto, percebe? Então não tem como. Todo homem, por natureza, deve sentir ciúme para aquela pessoa que nos amava. Confesso que eu sou um tantinho ciumento, mas pronto. Tem que deixar, né? Só podem ser quantas músicas? Mínimo uma. Se forem três? Já é exagerado. Eu vou lá, puxo. Hoje faz Tarraxada? Com certeza que vou. A tua dama está acompanhando. Com certeza, mas não vou exagerar. Sabe? Sabe. Uma Tarraxinha assim é a distância. Olha, Tarraxinha já lá vai o tempo, não é? Agora já estou casada há tanto tempo, já nem tem piada, Tarraxinha. A festa está no fim. Qual é o balanço que faz? Balanço positivo. A juventude aderiu em massa. É mais uma organização da Zona Centro Ventos e segunda edição do Cauê-Cauê. E nós estamos agradecidos. Música